E ainda, uma homenagem a Renato Russo, por toda a minha vida. Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O julgamento do impeachment chega à última etapa. Primeiro ato, a acusação apresenta as considerações finais. Segundo ato, a defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. No terceiro ato, os senadores entram na fase de debates. O Supremo ouve testemunhas no processo em que Eduardo Cunha é acusado de participar da corrupção na Petrobras. O Instituto Lula recebe a notificação da Receita que suspende a isenção de impostos em 2011. As contas do governo têm o pior resultado para o mês de julho em duas décadas. O desemprego registra mais uma alta. O IBGE divulga o tamanho da nossa população. E cientistas anunciam a provável causa da morte de Lucy, um dos fósseis mais famosos do planeta. O Jornal Nacional está começando. O processo de impeachment contra Dilma Rousseff entrou hoje na fase de debates. É a última etapa antes da votação. A fase anterior, a de arguição da presidente afastada, se estendeu quase até a meia-noite de ontem. A última pergunta foi da advogada de acusação, Janaína Pascoal.